Pre-escolar Morisfon Lospalos, lá e remoro proteção, onde dificulta o professor Cira controla para o estudante Cira. Coordenadora Pre-escolar Morisfon Lospalos, Fátima de Carlos Lopes Rateten. Pre-escolar Morisfon Lospalos, lá e remoro proteção, onde dificulta o professor Cira controla para o estudante Cira, também com a escola Ney, com a sequestrada pública. O problema refere parte da escola ratona para o Serviço de Educação do município de Lauten, mas agora não tem resposta. Seja no departamento de desenvolvimento e gestão parte escolar, Amélia Julieta Belo Rateten, o Ministério da Educação está no plano de proteção, mas também o programa altera, também se foco em infraestrutura da edifício escola, sentindo a primeira renda escolar, mesa no cadeira. A gente tem que ter um programa de PNDS, que a gente tem que ter uma proposta para fazer a rua, que a gente tem que ter uma forma de poder fazer isso. Além da educação da edição da edição da edição da edição da edição do Brasil, e também o animal, e também o trabalho. Todos os estudantes da edição da edição da edição da edição da edição do Brasil, são os professores e professores. José Louten, Zulu César, Bairro Tetele.